Olha, quando eu falo pra vocês que a bandidagem não tá perdoando absolutamente nada, aí o pessoal fala assim, ah, aqui o Rude Ney é exagerado, o Rude exagera, o Rude fala muito. Gente, olha essa história, um fogão, fogão, fazer comida, foi furtado de uma residência e... Pelo amor de Deus, que história é essa, hein, Jean? Rude, olá a todos que acompanham o Pulseira de Prata, de acordo com a ocorrência, já compareceu à delegacia de polícia a vítima, um homem de 77 anos, por volta das 9 horas e 20 minutos de ontem, informando que possui um cômodo de sua residência alugado para o suspeito, o homem de 31 anos, que o mesmo já lhe deve dois meses de aluguel no valor total de 600 reais. Acrescenta à vítima que entre a data de quarta-feira, dia 27, às 23 horas, para a data de ontem, às 6 da manhã, o fogão de sua residência foi furtado, tendo em vista que na manhã de ontem, constatou que o referido fogão não mais se encontrava no interior da casa. A porta que faz a divisora entre a casa e o cômodo alugado estava aberta, e que a mesma se encontrava amarrada com um arame e com vários móveis segurando esta devida porta aí, para que ela ficasse trancada devidamente. Ao constatar que a porta estava aberta e o fogão havia sido furtado, suspeitando que seu inquilino teria praticado o furto, ele procurou a delegacia para registrar os fatos.